Oi meninas, tudo bem? As pessoas estão me perguntando por que eu não uso iluminador. Gente, eu não uso iluminador porque a minha pálpebra é muito grande aqui, ó. Se eu usar iluminador, vai aumentar mais ainda, entendeu? Pra quem tem a sobrancelha mais baixa, que fica um espaço pequeno aqui, fica lindo iluminar, porque abre o espaço, fica mais longo, a sobrancelha mais alta. Então, eu não passo por isso, porque sobra bastante parte aqui já, ó, bastante espaço. E se eu iluminar, fica mais aparente ainda, entendeu? Então, eu acho que pra mim não fica legal. Mas pra quem tem a sobrancelha mais baixa, vale confiar no iluminador, que fica muito bom. Mas caso vocês queiram iluminar, eu vou mostrar pra vocês uma sombra legal. Ó, adorada a paleta de 120. Eu gosto, né, gente? Ó, a paleta do preto. Aqui embaixo... Ó, é do preto, né? Aqui embaixo tem um clarinho. Ele é meio amarelinho, ele tem um brilho dourado. Nossa, meu Deus, tá azul. Essa sombra quase não pega, sabe? Nem sai também. Ele tem um brilho douradinho. Acho que não vai dar pra ver aqui, mas fica muito bonito. Vou passar na minha mão pra mostrar pra vocês. Ó, tá vendo? É bem discreto. Eu prefiro o iluminador dourado, porque fica mais natural. Aquele branco fica muito alto, entendeu? Só se a pessoa tiver a sobrancelha muito, muito, muito baixa. Que fica ali, encostada na maquiagem, vale passar um branco trincando. Aí fica aquele destaque na parte iluminada aqui e fica bonito. Mas, pessoalmente, eu gosto mais do dourado. Vai de cada um, né? Então, eu já li muito sobre blush, já pesquisei bastante. Tem muito aquela história de, ai, bater na frente e puxar pra trás. A concentração do blush tem que ficar aqui. Opa. A concentração do blush tem que ficar aqui. Mas, eu, pessoalmente, eu vou contra algumas regras, né, gente? Mas, eu gosto do blush mais escuro aqui, vindo clareando pra cá. Principalmente pra fotos. Por isso que eu passo começando aqui e vou puxando. E, tá vendo, né, nem embaixo desse aqui, na covinha, nem acima. É no meio. Também gosto de escurecer um pouco as minhas têmporas aqui, que são muito brancas. Dá pra fazer um estudo, aparece todas as minhas veias. Mesmo com base. Então, eu gosto de dar uma escurecidinha aqui. Pouquinho o queixo. Beijinho. E até o próximo vídeo, meninas. Tchau.